Dois homens foram presos suspeitos de furtar cabos de cobre de estações de captação de água e também de pivôs usados para irrigação em Quirinópolis. O repórter José Eduardo Rodrigues conta como a polícia descobriu esse esquema. Oi Zé, é com você. Bom dia. Oi Tiago, bom dia para você e para todos. Essa história começou quando policiais do Batalhão Rural da Polícia Militar abordaram um carro que seria de uma empresa terceirizada pela Enel, a Companhia de Energia aqui do Estado. Dentro desse veículo tinham dois supostos funcionários. Foram feitas buscas nesta picape e localizados 30 metros de cabos de cobre já utilizados. Inclusive, segundo a polícia, era visível perceber que esse material tinha sido tirado, cortado de algum lugar. Essas pessoas foram questionadas e, a princípio, não justificaram o real motivo daquele material estar ali. Mas logo depois, esses homens confessaram ter furtado os cabos para vender o cobre, a gente sabe que é muito caro no mercado, para vender em Goiânia, indicando inclusive um receptador que também foi preso de acordo com as investigações. Os suspeitos também confessaram que esses crimes foram praticados, como você disse, de água em pivôs de irrigação e estações de captação de água nos municípios aqui de Rio Verde, Indiara, Paraúna, várias cidades também aqui da região sudoeste, e que eles lucravam muito dinheiro na semana. Eles contaram isso para a polícia. Na casa desses homens ainda foram encontrados mais desse material. Eles foram presos e trazidos aqui para Rio Verde, estão na CPP da cidade. Acaba sendo um prejuízo, né? Imagina, a cidade pode sofrer com a falta de abastecimento, a horta, a lavoura pode ficar também sem a irrigação. Portanto, essas prisões feitas pela polícia militar desse grupo que furtava cabos de cobre aqui na região sudoeste do estado. Tiago? Quando você pensa que já viu de tudo, tem mais essa, né? Zé, obrigado, amigo, por sua participação. Valeu!